www.redeglobo.com.br barra altas horas você acessa o nosso site, tá bom? Pra saber uma série de coisas a gente também tá na Globo Internacional Hello, how are you? Fine? Thank you Bom, agora nós vamos chamar o Gracinha também vai estar com a gente cantando, conversando um pouquinho vai tocar com a Rita, vai cantar sozinha Paula Tolle Paula Tolle Ótimo Tá ali, Paula Tolle Bom, já que vocês estão no palco vou aproveitar e pedir já é uma parceria vocal, não é? Eu posso fazer uma proposta pra Rita? Claro Você quer realizar uma união civil entre pessoas de mesmo sexo? Aceito Casamento, né? Casamento é bacana Eu acho que a gente tem umas tendências não é? Porque cantoras brasileiras, enfim Mas eu queria dizer pra aqueles três que estavam aqui que eles podiam dar um beijinho no outro se acalmar Resolve, né? Quase sempre resolve Escrita muito, né? Deixa eu pegar minha guitarra Viu pra fazer já? Rita Lee Paula Tolle Já? Eu aceito, tá? Aceito Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se só vou cantar no chuva Estou no colo da natureza Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Mas eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Mãe não dá sobremesa Tchurruptos Música É, mas eu não sei se eu tô virando ou se as coisas estão melhorando. Vai, Paulo! Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Música Estou no colo da Mãe Natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A Mãe não dá sofrimento. Mãe Natureza Mãe Natureza Mãe Natureza Tchau, tchau, tchau! Lila Toller Roberto de Carvalho Bacana Agora vou pedir pra você Paulinha, venha Vem pra cá Eu sou formada em Rita Lee, né? PHD, doutorado e tudo Zepelin 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 Vem cá Ih, esse aí tá... Essa hora tá em altas horas Vem pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse aqui é o Kid de abelha E esse aqui é maravilhoso Adoro esse CD, ela sabe E ainda tá, evidentemente Nas melhores As melhores casas Tem esse CD aqui Que é o solo da Paula Toller Que... Como ela não gosta de fazer shows Sem a banda Não é isso? Isso Eu sou carente Gosto de ter pessoal lá comigo É os dois ali É verdade Nem todo mundo conhece As rádios não tocaram muito Mas é muito bacana Pois é Alguém quer conversar? Conversar? Falar? Garota? Tem microfone aí? Olha, eu queria dizer primeiro Que eu te adoro Comprei o seu CD Achei muito bom Legal, obrigada Eu queria que você cantasse Só um pedacinho Daquela música Da... Diz pra eu ficar muda Faz cara de um sério Diz pra eu ficar muda Faz cara de um sério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Um mundo particular Solas de guitarra Não vão conquistar Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Valeu, Roberto É bonito Paulinha Você pode esperar um pouquinho aqui? Porque agora é o seguinte A gente vai pro resultado do festival Qualquer Nota Vou chamar os jurados Que é o Beto Marco E a Lara Cadê vocês? Vem aí O júri O nosso jurado De hoje Obrigado Chegaram alguma conclusão? Chegamos 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 numa conclusão difícil Difícil Eu vi que estava difícil É muita coisa engraçada Interessante Muito diferente Muito difícil então De escolher De comparar Mas a gente chegou A gente escolheu O Antônio Malabarista Malabarista Entra Antônio Vem cá Vem Antônio Aí Legal Antônio Aqui E E A Andréa Andréa A trançarina do ventre Trança do ventre Muito bem Andréa Bom Quem começa aqui Não sei qual que Você começa Tá ok? A gente vai ver um trecho Vamos ver Vocês que vão decidir Qual é o melhor hoje aqui Vamos lá Vamos lá A gente vai ver um trecho 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 Calma, como já deu? Vamos ver agora Segundo concorrente, cadê? Ah, mostre aí toda a tua habilidade Som Segundo concorrente, cadê? Segundo concorrente, cadê? Segundo concorrente, cadê? Beleza? Muito bem! Vou pegar o prêmio aqui Nosso prêmio, por enquanto, é um relógio Para vocês em casa Ficarem contando quanto tempo Falta para voltar para cá, para a grande final É o nosso relógio a altas horas Acho que ele é assim, é assim Ok? Agora vocês vão decidir Venha cá O júri vai ficar olhando aí Depois vocês vão dizer Qual vocês preferiam Mas depois, depois Tudo bem? Você vai votar? Então vamos primeiro Por palmas Palmas Sem ovo, sem ovação Palmas apenas Ela Ela Ele Ele Bom, a cada oito semanas A gente faz uma Grande final Com oito grandes classificados Você é o primeiro Obrigado e obrigado pela participação Era ele mesmo ou não? Lara Era ele Era ele Bom Vamos terminar o Altas Horas O primeiro Com música Terminando Espero que vocês tenham curtido Gostado Semana que vem Logo depois do Super Cine O segundo Altas Horas Roberto de Carvalho Rita Lim Paula Toller Obrigado Adorei vocês virem Obrigado E o Kid Abelha Logo aqui, né? Começou o teu programa Finalmente Até que enfim Serginho Gros Mas você voltou Vida inteligente na TV Viva Tchau São Itali Show, show, show Quando é o show 2021 E agora Penúltima etapa do Mundial De Moção Velocidade O grande prêmio do fascismo Das 500 cilindradas Do circuito de Montete No Japão O jardim da Babilônia Eu, pra não ficar por baixo Resolvi Botar as asas pra fora Porque Quem não fora dali Não ama daqui Diz o ditado Quem pode, pode Deixa os acomodados Que se incomodem Minha saúde Não é de ferro Não Mas meus nervos São de aço Pra pegar Eu, pra não sair Obrigado.